Se prepara, Aracatuba vai vivenciar uma experiência única, vai receber o mundo sem sair do lugar. Começou hoje às 6 horas da tarde a mostra da Feira Internacional de Artesanato e Decoração, a Interaste. O evento é realizado até o dia 31 de março no Aracatuba Shopping. Nessa edição, a feira recebe quase 80 expositores nacionais, regionais e internacionais. Então já sabe, né? Começou hoje, é de graça e pra toda a família.